Olá galera, nós estamos aqui na CKF mas agora vai chegar na Vilolê, na capital do mundo e a direita aqui está a Capela do Jacqueiro famosa aqui na Vilolimpa e a CKF e a CKF Agora vamos chegar lá para o lado da prazinha. Aqui é uma das principais ruas da Vila Olinda, que corta todo o bairro. O problema é técnico muito, por favor. Vila Olinda, que corta todo o bairro. Aqui, para qualquer lado que você olha, é ladeira. Aqui é só para os pilotos mesmo. Aqui é só para o bairro. 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 O pneuzinho até canta na corda. Aqui é só para o bairro. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL